Olha, não vem me falando que eu tô de bobeira Acha que eu tô em casa, machimando nossa treta Pois não tô ligando, eu prefiro mesmo assim Eu no meu lugar e você longe de mim Eu no meu lugar Antes não valorizava, não dava atenção, me tratava como nada Hoje eu cresci e não sou mais aquela mina mimada Você perdeu o problema, é se eu não me deu condição Agora que eu tô resolvida, come na minha mão DJ bem solta o tambor, passa a noite e prometeu Que hoje eu não saio daqui se não for pra mexer Eu não quero romance, já tô casada com fã Senta, aumenta, faz o baile ferver Olha, não vem me falando que eu tô de bobeira Acha que eu tô em casa, machimando nossa treta Pois não tô ligando, eu prefiro mesmo assim Eu no meu lugar e você longe de mim Olha, não vem me falando que eu tô de bobeira Acha que eu tô em casa, machimando nossa treta Pois não tô ligando, eu prefiro mesmo assim Eu no meu lugar e você longe de mim Eu no meu lugar e você longe de mim Eu no meu lugar e você longe de mim E você longe de mim Eu no meu lugar e você longe de mim Eu no meu lugar e você longe de mim Eu na minha mão e você longe de mim Eu que eucho mais Obrigado.